Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue O seu sangue O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Santo Espírito Clama, papai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pelo Espírito, clamo a Bapai, a Bapai Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Oh, eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus 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 Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu sou filho de Deus O Senhor Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença, Senhor Jesus Quero estar Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, em Tua presença Em Tua presença, Senhor Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar Em Tua presença, permanecer em Tua presença, permanecer em Ti Em Tua presença, permanecer em Tua presença, permanecer em Ti Nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, Te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Este é quem Tu és Este é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Sei que Tu estás comigo Nos vales e nos montes Senhor Eu sei que Tu estás comigo Sei que Tu estás comigo Em todo o tempo Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Deus e milagres Luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo Em todo tempo, em todo tempo Deus e milagres Caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto Tu tens sido E Tu serás Tu tens visto E Tu verás Sondas meu cair E levantar Quando eu venho e vou Tu estás olhar Firmas estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou Tu tens sido E Tu serás E Tu serás Tu tens visto E Tu serás E Tu verás Sondas meu cair E levantar Quando eu venho e vou Quando eu venho e vou Tu estás olhar Firmas estrelas Firmas estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou Oh, 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 oh Sabes quem eu sou Oh, oh E nada se esconde do teu olhar Aonde eu for, tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do teu olhar Pra onde eu for, tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do teu olhar Pra onde eu for, tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois tu és Deus e tudo podes ver E nada, nada, nada se esconde do teu olhar Pra onde eu for, tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois tu és Deus e tudo podes ver Oh, 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 oh Oh, sabes quem eu sou Conheces o meu ser O mais profundo O mais profundo O Deus que doeu O Deus que nunca me deixa Pai de amor, Pai de amor Teus olhos estão sobre mim Pai de amor Sabes quem eu sou No secreto do meu ser Tu me conheces Não somos órfãos Não somos órfãos Temos um Pai de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sabe quem eu sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Oh, 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 oh Amém. Se exércitos se erguerem contra nós Não seremos abalados Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós, Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos cairão 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 Nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiamos em Ti, Senhor Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Somente as vozes declare Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiamos em Ti, Jesus E em Seu eterno amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo coração ferido Grande é o Senhor Grande é o Senhor É a vida É o amor Que traz luz sobre as trevas Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo coração ferida Todo coração ferido Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo coração ferida Todo coração ferida Todo coração ferido Até amanhã Em terceiro amor gevadas Que faz luz sobre as trevas Que traz luz sobre as trevas Que traz luz beter mas Levanta suas mãos, o Senhor proclame toda a terra Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande eu, Senhor Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande eu, Senhor Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande eu, Senhor Toda a terra entoará Meu ser, meus ossos cantarão Grande, grande, grande é Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor, derramamos louvor A Ti Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor, derramamos louvor Com teu fôlego dentro em nós Derramamos louvor, somente a Ti Grande é o Senhor Grandioso, grandioso Grande é o Senhor Oh, oh, oh Região, Senhor Oh, oh, oh Região, Senhor Um teforo, demdrinos Derramamos louvor Derramamos louvor Com um teforo Dentro em nós Derramamos louvor A Ti Com um teforo Dentro em nós Derramamos louvor Derramamos louvor Com teu fôlego Me reforço somente a Ti Jesus 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 As profundezas desceu O cativeiro quebrou O inimigo está debaixo de seus pés As alturas subiu Sentava à direita de Deus Toda autoridade tem O céu sim a terra Com seu sacrifício Fomos perdoados Seu amor nos libertou Está consumado O preço foi pago Venceu Sobre a morte triunfou Venceu Nas trevas sua luz brilhou E um novo indivíduo Caminho abriu Ele venceu Sobre a morte triunfou Venceu As profundezas desceu O cativeiro quebrou O inimigo está debaixo de seus pés As alturas subiu Sentava à direita de Deus Seu amor nos libertou Toda autoridade tem Nos céus e na terra Com seus sacrifícios Com seus sacrifícios Com seus sacrifícios Fomos perdoados Seu amor nos libertou Está consumado E o preço foi pago Venceu, sobre a morte triunfou Venceu, nas trevas sua luz brilhou E o novo e vivo caminho abriu Ele venceu, sobre a morte triunfou Venceu, nas trevas sua luz brilhou E o novo e vivo caminho abriu Ao Pai A morte não pôde detê-lo O sepulcro está vazio Venceu, Ele venceu Por Seu sangue fomos comprados E viveremos para sempre Venceu, Ele venceu A morte não pôde detê-lo O sepulcro está vazio Venceu, Ele venceu Por Seu sangue fomos comprados E viveremos para sempre Venceu, Jesus venceu Ele venceu, sobre a morte triunfou Venceu, nas trevas sua luz brilhou E o novo e vivo caminho abriu Ele venceu, sobre a morte triunfou Venceu, nas trevas sua luz brilhou E o novo e vivo caminho abriu Ele venceu, sobre a morte triunfou 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 No trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória tudo se dobrará Por que diriam as nações onde está o Teu Deus? Soberano Tu és e reinas Minha vida está em Ti E vivo a proclamar entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado Sim Yeah, yeah, yeah Tens um nome sobre todo nome E no trono do universo tu estás Teu domínio é para sempre E diante de tua glória tudo se dobrará Porque teriam as nações Onde está o teu Deus? Soberano tu és E reinas Minha vida está em ti E vivo a pronta mar Entre as nações que tu és Deus E não há nenhum Deus como tu, Jesus Não há nenhum Deus como tu, Jesus Adorado, exaltado E não há nenhum Deus como tu, Jesus Não há nenhum Deus como tu, Jesus Adorado, exaltado 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 Tu és adorado Exaltado Exaltado E não há nenhum Deus como tu, Jesus Não há nenhum Deus como tu, Jesus Adorado Adorado Exaltado 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 Exaltado, adorado Exaltado Jesus Tu reinas no trono dos céus A criação se prostra Aos Teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos Te adoram Aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa esperar Ó Santo Deus Quebra o vaso do sol abasto Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és Um fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Teu Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus Fico maravilhado Fico maravilhado Meu amor O meu amor Sobre Ti Terra Derramo o meu louvor sobre ti Derramo o meu amor Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais Tu és muito mais Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu, fico maravilhado Ó Santo Deus, quebra o vaso de um abraço Sobre o Deus que sabe me maravilhar Jesus Sim, eu me dou a ti, Jesus Eu me dou a ti, Jesus Eu me dou a ti, Jesus Sim, eu me dou a ti, Jesus Eu me dou a ti, Jesus Sim, eu me dou a ti Eu me dou a ti, Jesus Jesus Eu me dou a ti, Jesus Eu me dou a ti, Jesus Amor o meu louvor sobre ti Terra do meu amor sobre Ti Terra do meu normal sobre Ti Terra do meu amor 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 Adorado Exaltado 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 Eu me mostro aos teus pés Eu me rendo a quem tu és Me aproximo em temor Atraído por teu amor Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Eu me mostro aos teus pés Eu me rendo a quem tu és Me aproximo em temor Atraído por teu amor Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo é o Senhor Glorioso Amém. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Ele é santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Junto com os anjos cantamos, santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Amém. 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 Abertura Seu nome é verdadeiro e fiel E em justiça os povos regerá Com seu sangue conquistou vitória É coroado com honra e glória Ele é o leão da tribo de Judá Seu governo nunca passará Aleluia! Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso Aleluia! Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso Ele vem Ele cavalga num cavalo branco E os seus olhos são chamas de fogo Seu nome é verdadeiro e fiel E em justiça os povos regerá Com seu sangue conquistou vitória É coroado com honra e glória Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá E o seu governo nunca, nunca passará Aleluia! Aleluia! Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso Aleluia! Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso Jesus, Rei dos Reis O Rei está voltando, o Rei está voltando O céu se abrirá, Sua igreja vem buscar O Rei está voltando, o Rei está voltando O céu se abrirá, Sua igreja Ele vem buscar Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso 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 Seja glória para sempre Rei do meu coração Seja minha força Minha fortaleza Minha fonte eterna és Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Razão do meu viver Oh, minha canção Tu és bom, bom Oh, tu és bom, bom Oh, tu és bom, bom Oh, tu és bom, bom Rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a queimar A voz a ecoar A voz a ecoar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a queimar A voz a ecoar A voz a ecoar Oh, minha canção Tu és bom, bom Oh, oh Tu és bom, bom Oh, oh Tu és bom, bom Oh, oh Tu és bom, bom, bom Oh, oh Tu não me deixarás, não me deixarás jamais 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 Jesus, eu tenho Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Pois Tu és bom Bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, eu confio em ti, oh, 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 pois tu és o mesmo, Ei, ainda que a terra se avale, oh, tu permaneces, oh, minha fortaleza, meu esconderijo, meu socorro certo, Jesus, tu és bom, tão bom, Jesus, eu confio em ti, pois tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Oh, 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 oh Amém. 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 Te adoramos, Jesus. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão? Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão Multiplica as forças, alcançá-lo e renova os que não têm vigor Não temerão os que esperam nele, torno forte ao nome do Senhor Te adoro, ó Deus, Rei de toda terra, Jesus, sou Teu És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria Te adoro, ó Deus, Te adoro, ó Deus, Rei de toda terra, Jesus, sou Teu És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria Te adoro, ó Deus, Te celebramos, Jesus Rocha da nossa salvação, Jesus Oh, 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 oh Aleluia Me atraiu Me alcançou Me constrangeu e me salvou Me libertou E me curou Me trouxe vida Me incendiou O Teu amor para sempre viverei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria forte serei Jesus És o meu maior amor Meu maior amor Me atraiu Me alcançou Me constrangeu e me salvou Me libertou E me curou Me trouxe vida Me incendiou O Teu amor para sempre viverei O Teu amor para sempre cantarei Em Tua alegria Forte Forte serei Forte serei Jesus O Teu amor para sempre O Teu amor para sempre O Teu amor para sempre Cantarei O Teu amor para sempre 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 Eu sou o Teu amor para sempre 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 Eu sou o Teu amor para sempre Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou Com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou o Teu amor Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Me chamou De novo nasci Em Sua família O Seu sangue Me encontrou Eu não sou o Teu amor para sempre Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Santo Espírito Clama, Papai Oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, 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 oh Pelo Espírito, clamo a meu Pai, a meu Pai Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou o Filho de Deus Oh, 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 oh Abriu o mar pra eu passar por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou o Filho de Deus Oh, eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou o Filho de Deus 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 Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença Senhor Jesus Quero estar Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Sim, sim, Senhor Em Tua presença Eu quero, eu quero estar Santo Espírito Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Meu anseio é Meu anseio é Senhor Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Eu quero estar Em Tua presença Permanecer Em Tua presença Permanecer em Ti Vinteira, verdadeira Jesus Oh, yeah Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Estás aqui restaurando Deus de promessas Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Esse é quem Tu és Sei que Tu estás comigo Nos vales e nos montes Senhor Sei que Tu estás comigo Sei que Tu estás comigo Em todo tempo Em todo tempo Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Esse é quem Tu és Deus de milagres Luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres Caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto Tu tens sido E Tu serás Tu tens visto E Tu verás Sondas meu cair E levantar Quando eu venho e vou Tu estás olhar Firmas estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou Tu tem sido E Tu serás E Tu serás Tu tens visto E Tu serás E Tu verás Estreás estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou Oh 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 Nada se esconde do Teu olhar Aonde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver E nada, 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 nada se esconde do Teu olhar Pra onde eu for, Tu vais me achar Conhece os detalhes do meu ser Pois Tu és Deus e tudo podes ver Oh, 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 oh Oh, 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 sabes quem eu sou Oh, 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 conheces o meu ser O mais profundo, o mais profundo O Deus que todo eu, o Deus que nunca me deixa Pai de amor, Pai de amor Teus olhos estão sobre mim Oh, 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 Pai de amor Sabes quem eu sou No secreto do meu ser Tu me conheces Não somos órfãos Não somos órfãos Temos um Pai de amor Oh, 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 oh Que sabe quem eu sou Oh, 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 oh Obrigado, Jesus Traz o nosso refúgio, Senhor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados 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 Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce com a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Tudo Ele pode Eu creio sim Eu creio sim Mas alto o nome não há Jesus é mais forte Jesus é mais forte Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados 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 Oh, confiamos em Ti, Senhor Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados 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 Somente as pazes Declare Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus Confiando em Ti, Jesus És a vida, és o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo o coração ferido Grande é o Senhor És a vida, és o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo o coração ferido Grande é o Senhor Com teu fôlego És a vida, és o amor Que traz luz sobre as trevas Esperança que restaura Todo o coração ferido Grande é o Senhor Com teu fôlego Entre nós De ramamos louvor De ramamos louvor Teu fôlego Entre nós De ramamos louvor Somente a ti Levanta as suas mãos Grande é o Senhor Toda terra Meus ossos cantarão Grande é o Senhor Toda terra De ramamos louvor De ramamos louvor Com teu fôlego Dentro em louvor De ramamos louvor Somente a ti Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Oh, 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 oh Grazie ao Senhor Oh, 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 oh Grazie ao Senhor Com teu fome dentro de nós Derramamos louvor, derramamos louvor Com teu fome dentro de nós Derramamos louvor a Ti Com teu fome dentro de nós Derramamos louvor, derramamos louvor Com teu fome dentro de nós Me relacionou somente a Ti Jesus 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 Amém. 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 Celebramos a Jesus que venceu. Jesus venceu. Aleluia. Amém. Amém. Teus nomes sobre todo nome E no trono do universo Tu estás. Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tudo se dobrará Porque diriam as nações Onde está o teu Deus Soberano tu és E reinas Minha vida está em ti E vivo a proclamar Entre as nações que tu és Deus E não há nenhum Deus como tu, Jesus Não há nenhum Deus como tu E não há nenhum Deus como tu, Jesus Adorado, exaltado E não há nenhum Deus como tu, Jesus Tens um nome sobre todo nome E no trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de tua glória Tudo se dobrará Porque diriam as nações Onde está o teu Deus Soberano tu és E reinas Minha vida está em ti E vivo a proclamar Entre as nações que tu és Deus E não há nenhum Deus como tu, Jesus Não há nenhum Deus como tu, Jesus Adorado, exaltado Exaltado, exaltado Exaltado, exaltado E não há nenhum Deus como tu, Jesus Não há nenhum Deus como tu, Jesus Exaltado, exaltado Exaltado, exaltado Exaltado, tu és adorado Exaltado, exaltado És adorado, Senhor E exaltado E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado És adorado E exaltado És adorado, Senhor Exaltado Adorado Exaltado Tu és adorado Exaltado Exaltado Adorado Exaltado Exaltado Amém. 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 Tu és muito mais Ó Santo Deus Quebra o mar do diabólico Que amo sobre Ti Sobre Deus Que sabe me maravilhar Ó Santo Deus Quebra o mar do diabólico Tu és muito mais Do que eu posso expressar Ó Santo Deus Quebra o mar do diabólico Sobre o Deus Que sabe me maravilhar Jesus Maravilhado estou Estasiado estou De Tua beleza Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Com tudo que sou Com tudo que tenho Sim, eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti Me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Eu me dou a Ti, Jesus 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 Eu me dou a Ti Creia no meu amor Vem, Jesus Vem, Jesus Deus vivo, adorado Tu és, Tua glória Enche os céus, a criação Anuncia a beleza que há em Ti Deus vivo, exaltado Tu és, o Teu trono está acima dos céus Os reis da terra se renderão aos Teus pés, Senhor O Deus que habita em luz inacessível A nós foi revelado em Jesus O único imortal e invencível Se assenta com o pobre pecador Deus todo poderoso Grandiosas são as Tuas obras Oh, Rei das nações Justo e verdadeiro é o Teu caminho Adorado és Deus vivo, adorado Tu és, Tua glória Enche os céus, a criação Anuncia a beleza que há em Ti Deus vivo, exaltado Tu és, o Teu trono está acima dos céus Os reis da terra Os reis da terra se renderão aos Teus pés, Senhor O Deus que habita em luz inacessível O Deus que habita em luz inacessível A nós foi revelado em Jesus O único imortal e invencível Se assenta com o pobre pecador Se assenta com o pobre pecador Oh, Rei das nações Justo e verdadeiro é o Teu caminho Deus todo poderoso Grandiosas são as Tuas obras Oh, Rei das nações Justo e verdadeiro é o Teu caminho Adorado és Exaltado és Diga Adorado és Exaltado és Jesus Adorado és Exaltado és Jesus Adorado és Exaltado Levante as Suas mãos, o Senhor diga Jesus Adorado és Este lugar Tu és, Tu és adorado, Tu és exaltado, só Tu és Jesus, adorado, Tu és exaltado, Tu es adorado, tu és exaltado,シaltado, trúcar formaldeyat cer워요, adorado, Obrigado. Eu me prostro aos teus pés Eu me rendo a quem tu és Me aproximo em temor Atraído por teu amor Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Eu me prostro aos teus pés Eu me rendo a quem tu és Me aproximo em temor Atraído por teu amor Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Poderoso Santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Glorioso, glorioso Digno de toda glória Digno de toda honra Digno de receber As riquezas das nações aos seus pés Santo, santo, santo É o Senhor poderoso Santo, santo, santo É o Senhor poderoso Santo, santo, santo É o Senhor poderoso Ele é santo, santo, santo É o Senhor poderoso Santo, santo, santo É o Senhor poderoso Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Senhor poderoso Glorioso 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 Ele cavalga num cavalo branco E os seus olhos são chamas de fogo Seu nome é verdadeiro e fiel E em justiça os povos regerá Com o seu sangue conquistou vitória É coroado com honra e glória Ele é o leão da tribo de Judá Seu governo nunca passará Aleluia Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso Ele vem Ele cavalga num cavalo branco E os seus olhos são chamas de fogo Seu nome é verdadeiro e fiel E em justiça os povos regerá Com o seu sangue conquistou vitória É coroado com honra e glória Ele é o leão da tribo de Judá E o seu governo nunca, nunca passará Aleluia Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso Aleluia Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso Aleluia Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso Jesus Rei dos Reis O Rei está voltando O Rei está voltando O céu se abrirá Sua igreja vem buscar O Rei está voltando O Rei está voltando O céu se abrirá Sua igreja Ele vem buscar O Rei está voltando O Rei está voltando Sua igreja Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia Aquele que era e é e há de vir Seja glória para sempre Rei do meu coração Seja minha fortaleza Minha fonte eterna és Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Razão do meu viver Oh, minha canção Tu és bom Bom Oh, 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 oh Rei do meu coração Seja o vento a soprar Minha âncora no mar Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a ecoar A voz a ecoar Oh, minha canção Rei do meu coração Rei do meu coração Seja o fogo a queimar Seja o fogo a queimar A voz a ecoar Oh, minha canção Tu és bom Tu és bom Bom Oh, tu és bom Bom Oh, tu és bom Tu és bom 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 Tu não me deixarás Não me deixarás Jamais Tu não me deixarás Não me deixarás Jamais Tu não me deixarás, 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 não me deixarás Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Jesus, eu sei Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Pois tu és bom, bom, tu és bom, bom, eu confio em ti Pois tu és o mesmo, ainda que a terra se avale, tu permaneces, minha fortaleza Meu esconderijo, meu socorro certo, Jesus, tu és bom, tão bom Jesus, eu confio em ti, pois tu és bom, bom Tu és bom, bom